Pera aí que tão batendo na porta Oi Com licença, aqui é a casa do seu boinha? É Eu posso falar com ele? Pode sim É urgente Pai, essa moça quer falar com o senhor, essa menina aqui Bom dia Pai, meu Deus, pai Era o meu sonho conhecer o senhor Minha filha, eu não sou seu pai não É sim, o senhor é meu pai Não, não O senhor passou vendendo rede lá em Pio 12, 97 Eu não sei nem onde é Pio 12, meu lindo O senhor sabe, o senhor conheceu minha mãe lá Ela vendia panelado, o senhor comeu a panelado, comeu Ela e nasceu, eu e o senhor me abandonou Meu Deus Aí agora eu vim atrás do senhor Rapaz, por causa desses vídeos que você vê Mãe, vem aqui Ela disse que é filha de pai Como é, menina Ele conheceu minha mãe lá em Pio 12, 97 Ele vendia rede 97, só ela tava casada com ele ainda Eu casei em 78 O senhor não lembra disso, pai Não, minha filha, eu não lembro não Como é que você me encontrou, minha filha? Eu tenho foto sua lá em casa E agora eu sei que o senhor tá famoso Eu vejo seus vídeos Foi fácil encontrar o senhor, pai Olha aí, boca de lata O que que você tá aprontando com esses vídeos, velho aí? O que, pai? Agora tá aí, ó Aparecendo filha aqui Que eu nunca ouvi nem falar Eu não sou em churro pra ter filha em todo canto, não, meu amor Foi, mamãe, isso aí foi mesmo a traição dele Foi a traição Eu vou descobrir Que traição Que traição Pode me ajudar porque eu não dou conta de cuidar disso tudo Vai lá, meu filho dele Vinte mil cabeças de gado? Vinte mil cabeças de gado e eu não consigo cuidar de tudo sozinho E tem a terrinha também? Tem a terrinha, tem tudo Eu tenho uma lembrançazinha que eu passei lá Passou? Meu Deus O senhor já passou por lá Tinha um restaurantezinho, eu comia uma panelada lá Meu Deus, era da minha mãe Meu Deus Pai, quer dizer que o senhor lembra agora? Eu tenho uma lembrancinha E ela parece com meus meninos E a gente para, o sorriso parece? Parece O olho também Mas sabe o Núbel Manda comprar uma galinha caipira pra fazer um almoço pra ela Que eu vou Ai, pai Que felicidade Vamos andar Mamãe do céu Opa, minha filha Foi um prazer Foi meu Prazer Papai Aí nós vamos olhar lá essas coisas Se eu tenho condição de tomar de conta Porque eu já tô Tem sim Tem muita cabeça de gado pra cuidar Se eu tenho que me ajudar É muita fortuna pra uma pessoa só E é você sozinha É eu sozinha no mundo Agora nós dois Agora é nós dois É sua filha É fraqueada Ó, uma cara do homem Não tem nem pra onde o DNA fazer, não é? É uma cara do homem É um prazer